Giovanni responde Sujeira na lente, pode atrapalhar na hora da foto? Olha primeiro essa foto aí E agora olha essa outra foto Comparando as duas fotos vai ver que uma ela tem tipo uma nata, né? Mas na verdade isso aí é o quê? É única e exclusivamente sujeira, mal cuidado, desatenção, preguiça Música Você pode limpar as suas lentes porque iluminações batendo direto na frente da sua lente pode causar isso Ou seja, a sujeira vai atrapalhar até mesmo o foco da câmera Você consegue limpar utilizando um item muito barato que é o lens pen Você vai utilizar essa parte dele aqui, que tem essa espuminha Mas antes de você utilizar essa espuminha, que você teria que fazer isso aqui na lente Movimentos circulares Antes de fazer isso, você usa essa outra parte aqui do lens pen, que é justamente o quê? Um pincelzinho, pra poder tirar qualquer grão de poeira Porque se você utilizar essa espuminha aqui e pressionar o grão de poeira contra o vidro da lente Vai dar caquinha Então primeiro, tira o excesso de poeira Depois passa a esponjinha Ou espuminha Ou sei lá o que que é isso aqui Mas isso vai tirar as marcas de dedão, as sujeiras e tudo mais Então se habitue a limpar as suas lentes de tempo em tempo Mas tenta aí fazer uma foto com alguma fonte de luz bem próxima da câmera De preferência com o fundo preto Que isso vai evidenciar tudo que é sujeira que esteja aparecendo aí na sua lente E na dúvida, se quer mais dicas aí sobre como limpar os equipamentos Vou colocar uma playlist que tem aqui no canal só disso Beleza, pessoas? Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais Tchau!